Qual que é a emoção? Cara, primeiramente eu tenho que agradecer ao Gilson, fez o convite pra vocês. Na hora que ele falou assim, papo de boleiro vai vir aqui. E eu morei em Patinga cinco anos e eu acompanho vocês lá e eu falei assim, caralho, o time vai ficar fera. Aí, esse campeonato de futebol aqui em Nova Era tem uns três anos que não tem um campeonato bacana aqui. E esse já iniciou, tipo assim, com dois meses nós já colocamos o tempo pra rodar já. E o trem começou desde o primeiro jogo até o último. Você viu a galera abraçando a causa demais, demais, demais. E agradecer a vocês por ter vindo. A Deus por ter nos abençoado com a vitória. E agora é só comemorar, né? Jogo difícil, prorrogação, nós estamos velhos, não estamos aguentando muito não. Vocês estão de parabéns mesmo, porque prorrogação não falou que era prorrogação. Eu falei, nós, num só de uma hora sem almoçar, é difícil. Parabéns pela organização, por estar junto aí com o pessoal organizando. É bom demais a gente ver o pessoal, a torcida tão envolvida, tão querendo participar, dando aquele apoio moral ali, gritando a charanga. Então, vocês estão de parabéns, parabéns pela vitória. Obrigado, e obrigado pela presença e ter saído lá de Patinga pra vincar, prestigiar nosso campeonato. Aonde tem futebol de boa qualidade, nós estamos juntos. Obrigado. Obrigado.